Está acontecendo aqui, a partir do Ceará, um evento onde nós teremos seis empreendimentos sendo entregues e que envolve quatro estados distintos, o Ceará, o Pará, o Tocantins e Pernambuco. E nós teremos aí 2.701 famílias nesses seis empreendimentos recebendo aquilo que é o tão sonhado momento de ter a sua moradia e dando continuidade a todo o planejamento de entrega do programa Minha Casa Minha Vida. Isso representa para nós mais uma oportunidade de cumprir esse desafio e esse projeto tão grande que vem sendo tratado com muito carinho por todos, mas seria interessante a gente fazer algum, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um, não diria um balanço, mas apresentar aqui algumas informações que nivelem o conhecimento do que significa isso para o país e o quanto que representa de desenvolvimento econômico, social em todas as comunidades onde a gente tem colocado o programa para chegar na sua fase final, que é o ponto mais importante, que é o da entrega. Então essas 2.701 famílias, essas 2.701 moradias distribuídas nesses seis empreendimentos, representam algo em torno de 162 milhões de reais, que são recursos que giraram, estão girando, fazendo a economia dessas regiões rodarem e que é parte de uma contratação de algo em torno de 4 milhões de moradias ao longo desses seis anos de existência do programa Minha Casa Minha Vida, num montante, num valor total de 270 bilhões de reais distribuídos nessas 4 milhões de moradias contratadas, das quais, eu estou falando do país inteiro, das quais 2.340 milhões aproximadamente já foram entregues aos seus respectivos beneficiários e considerando a carência, o déficit habitacional, a necessidade, as parcerias fechadas com relação ao Nordeste, particularmente falando do Nordeste, nós temos aí uma participação superior a 25% de todo esse quantitativo de imóveis contratados, que representa algo em torno de 1.146.000 moradias nos nove estados do Nordeste. E aí, falando particularmente do Ceará, nós tivemos no Estado do Ceará 116.500 moradias contratadas, das quais isso representa um valor, o Nordeste, 66 bilhões de reais e no Estado do Ceará, não especificamente apenas nessas cidades que nós estamos entregando, mas é um desembolso, uma contratação, um compromisso de 7 bilhões e meio, indo a Pernambuco, são 138.500 moradias contratadas, de 8 bilhões de reais, e desse quantitativo, o Ceará que contratou 116 mil unidades, nós já temos entregue 56.800 casas, 56.800 das famílias que hoje já têm o seu direito de morar devidamente assegurado. Amanhã nós estaremos, como eu falei, entregando 2.701. Dessas 2.701, nós temos uma parcela expressiva aqui nos municípios de Maracanau, município de Fortaleza e o município de Calcaia. É importante frisar que nós temos trabalhado o programa e aí todo o governo tem feito um esforço imenso para cumprir todos os cronogramas, para cumprir todos os compromissos firmados e o número por si só, ele já representa o tamanho desse esforço, mas também eu acho que vale a pena a gente comentar que, ao longo desses períodos, a gente tem, eventualmente, enfrentado algumas dificuldades e, no momento atual, a gente sabe que tem sido recorrente a muitas divulgações e muito estresse, às vezes, em relação a uma dificuldade de desembolso, dita dificuldade no montante que nem sempre é a realidade. E eu queria aproveitar para fazer esse esclarecimento. Nós temos aí, nos últimos dias, muitas informações, muitos empresários, muitas construtoras, inclusive, colocando um volume de desembolso que não aconteceu, alguns, inclusive, dando conta de que suspendeu-se o desembolso do programa Minha Casa Minha Vida e isso não é realidade. Nós temos hoje, já tivemos um montante muito mais expressivo, mas temos um realinhamento, uma refactuação dos desembolsos ao longo desses últimos dias e com a previsão de que já esteja normalizado a partir do mês de setembro, mas esse valor, que já foi muito superior hoje, representa 400 milhões de reais no país inteiro. E eu abro aqui o detalhamento de que, no Estado do Ceará, o volume de recursos medido e que pode ser considerado ainda atrasado, porque não foi pago exatamente no dia que costumeiramente a construtora recebia. Isso representa 34 milhões e 700 mil, envolvendo todos os empreendimentos do Estado do Ceará, considerando essas 116 mil e 600 moradias que foram contratadas. A expectativa, a previsão e o compromisso é de que isso esteja sendo normalizado nos próximos dias, até porque a repactuação que já aconteceu com as entidades representativas do segmento deixa claro o esforço de todas as partes, e aí não adianta, não é só o governo federal, não é só o governo estadual, não a prefeitura e só a construtora. Então, é um esforço conjunto, onde se pretende essa normalização, que geralmente o desembolso de uma parcela do Minha Casa Minha Vida gira em torno de 30 dias, a partir do momento que é medido e é feito o crédito na conta do empresário. Essa repactuação, ela está sendo feita no sentido de entre 30, 45 e 60 dias, até o final de agosto isso está sendo feito dessa forma, e a partir de setembro espera-se que nós já estejamos com esse procedimento de desembolso em dia, e isso realmente vai restabelecer a tranquilidade, nós esperamos, a tranquilidade de todo o programa. Até porque já estamos nos aviseando aí, no próximo dia 10, a presidenta Dilma pretende lançar o programa Minha Casa Minha Vida fase 3, para a construção de mais 3 milhões, contratação de 3 milhões de moradias, ao longo dos próximos 3 anos, chegando ao ano 2018, com esse processo já devidamente consolidado. Então, em linha geral, o que nós estamos falando aqui é de um programa que não está limitado apenas fazer casa e entregar para as pessoas. Está se falando de geração de emprego, geração de renda e roda a economia fazendo desenvolvimento econômico também com uma força muito grande. Então, assim, vamos colocar aqui a disposição para que a gente possa, mais na frente, tirar, discutir, trazer algumas discussões para que todos os esclarecimentos necessários saiam daqui, dessa sala, que eu acho que esse é o que é o ponto oportuno desse momento. É a gente ter as pessoas que formam a opinião, as pessoas que transmitem a comunicação, sabendo de fonte direta do governo federal, do governo estadual, das partes que representam esse programa, tudo aquilo que possa levar tranquilidade, confiança e certeza de que o programa Minha Casa Minha Vida, ele está aí, está se consolidando, já temos mais de nove milhões de pessoas no país que hoje moram, que há seis anos atrás não era possível isso acontecer. Então, aqui, nós estamos totalmente à disposição e a Caixa, fazendo parte desse processo que representa mais de 90% de todo o esforço de entrega do Minha Casa Minha Vida, certamente vai continuar trabalhando para que a gente tenha cada vez mais tranquilidade. E aí E aí E aí E aí